E aí, esse rolê foi vários que eu passei por isso aí, tá ligado? Teve outro rolê que eu tava lá em Brasília, tinha vídeo de Capitólio, que não deu tempo aí na frente do avião. Era eu e Nat Rutz, lembra? Sim. E aí o Branco chegou lá, mano, olha isso, Igor, olha o que a música faz. Eu, vocês já perceberam nas duas letras, no místico, com certeza sim, o cuidado que eu tomo em cada escrita. Porque tem molecada que me escuta. E eu vim de lá, tava de férias, aí eu atrasei e não peguei um avião desse lá já direto, um show. Tava rouco, mas foi outro propósito, tudo é propósito. Tirei 30 fotos lá e depois eu ia pro carro pra ir embora. Tava em Brasília, o show foi em Brasília. O Branco fala, irmão, tem como atender só mais uma pessoa? E eu na minha ignorância, falei, não, Branco, já tirei minhas fotos. Na minha ignorância. Tava cansado. Vai por mim. Aí chegou um casal. Os casais, o véio já chega chorando. É, é. Já chega chorando. Então, eu falei, o que foi, irmão? Ele veio aqui te pedir perdão. Eu falei, o que você me fez? Como assim me pedir perdão? Então, eu sou dono daquela rádio tal lá, quando você era moleque, foi entregar um CD, eu joguei seu CD fora na minha frente. Você lembra disso? Eu lembro, porra, eu lembro de tudo. Sabe, eu falei, não, eu não pedi perdão não, padrinho. Vou me colocar no seu lugar. Você deve receber CD todo dia. Não tava num dia bom. E talvez aquele CD no lixo, foi minha passagem pro luxo, chefe. Motivou. Tá louco? Caraca, mas ele fez isso na sua cara. Não é na minha frente. Dá bem aqui conversando com você, tem como tocar meu CD daqui a pouco. Aí eu fiquei esperando ele daqui a pouco. Aí pegou meu CD. Então, depois eu vejo. Nossa senhora. Isso é louco. Isso é pior que um tapa. Teve outro show que eu fiz lá no Valparaíso, lá. Tem vários amigos lá. Aí eu fugia de casa. Eu me lembro que vendia uns tubos de CD virgem, lembra? Eu ficava a noite toda gravando. Gravava tipo 100 CDs. Aí minha irmã imprimia as capas, eu saia de noite pra ir pra porta das baladas entregar. 14, 15 anos. Aí eu pedi, eu vi que quem tava entrando era o dono da balada. Falei, tem como cantar só uma, tio? Então, vou deixar, mas espera só um pouco. Aí eu fiquei lá na porta, lá sentadinho. Esperançoso, né? É, velho. O Xepala mandou essa foto pra mim, porque hoje ele é meu amigo, mas nesse dia ele tava, ele mais velho que eu, tava nesse rolê que eu pedi pra tirar a foto no carro dele. E ele, ele mandou, vou te mostrar essa foto que ele me mandou. Eu tava lá de mochilinha assim no chão, e deu 5 horas da manhã. Ele falou, agora você pode cantar. Aí tinha duas pessoas só. Tinha o Gasson fechando a conta no caixa, o dinheiro dele lá, e a mulher faxinando o chão. Foi o melhor show da minha vida. Eu cantei como se tivesse duas milhões. Você cantou uma música só? Não, eu cantei foi tudo. Eu tinha umas 3, 4, só tinha 3, 4. Ainda falava, agora é com vocês! Aí a mulher olhava assim, lembra? A mulher olhava pra mim assim, caramba, mano. Que moleque progresso, que moleque guerreiro, né, velho? Olha que coisa louca isso aí. Foi tudo necessário pra mim isso aí. Caralho, Hungria. Mas qual que foi a virada de chave, mano? Que você olhou pra sua mãe e falou, eita porra, agora... Vou viver disso. É, agora mãe, me respeita que o bagulho vai ficar louco agora. Qual foi a música que você falou? Eita! Ô, Massim, qual foi a música que realmente mostrou a gente pra cena? Lembrança. Foi essa? Eu acho que é Dubai, não é não? Eu acho que lembrança, ela colocou a gente nacional. Lembrança colocou ela nacional, ele falou. Mas é que lembrança é até mais recente, né? E lembrança eu tô no clipe, hein? Sim. Filha da puta. Ô, o vídeo que tá nesse clipe, você já viu, Viola? Já vi. Então eu apareço assim de lado, mas eu lembro... É um campo meio de barro, né? Eu lembro que vocês me chamaram, eu fui pra Brasília pra gravar um ano. Mansão, pai. Eu lembro uma cena, você na jacuzzi com duas minas. Eu não apareci nessa cena, mas eu tô... Não, tu aparece, tá eu, tu, filipiano, só aquela cena que tá com os fogos, não é? É, na beira da piscina, mas o que me emocionou foi tipo assim, eu acompanhando o seu crescimento e eu falei, mano, essa música hongria vai, sabe? E aí eu tava sentado assim, vendo você na jacuzzi, uma produção grande. Era o Rigola, pô. Era o Rigola, né? Eu queria deixar um abraço pro Matheus Rigola. Maravilhoso. Um cara que cresceu muito, é a mesma época, é a geração nossa, pô. Ele tá foda, mano. Rigola tá voando. Pra tu ver, tudo que tem, tudo tem a participação, tanto minha, tanto sua, quanto do Rigola. Rigola fazia um clipe com o Rigola agora. Foi, irmão, deixa eu te falar, aquele clipe lá mudou minha história. Aquele clipe talvez esteja mudado a sua também, a minha pelo menos foi ali também. Olha que loucura, velho. É muito foda, né? O Rigola era o seu fotógrafo. Era, pô, meu fotógrafo, velho. Eu lembro, uma das primeiras vezes que eu colei lá, ele, mano... Agora tá rico, chefe, só toma blu-blu. Mudou o chuveiro também? Mudou o chuveiro. A água é outra. Mas eu lembro, tipo, o sentimento, eu na jacuzzi, assim, tipo, eu sentadinho ali vendo... Sobe, sobe. Você, maior pá, com as duas minas dançando atrás. Magrelão. E eu falei, caralho, mano, que foda, que foda essa música. Porra, lembranças é... é muito foda, mano. É. Trouxe violão aí não, moço? Caralho. É, lembrança é... lembrei daquela sexta-feira. É... a gente se identifica muito com ela, né? É um bicho que falou, é... Fiquei atento com isso que você falou agora. Que dava pra sentir que ela ia fazer um barulho, né? Quando a gente tava lá na vibe. Mas tem música que é assim, mano. Tem música que você fala assim... Essa música aqui é diferente, mano. Pô, eu tava com eles no começo... Não no começo, mas eu participei de alguma... Mas pegou boa parte. É, pegou uma boa parte ali. Então, quando eu entrei... Quando eu fui lá, coloquei em Brasília... Ô, Mousseau... Mano... O Mousseau... Mousseau Stac. É, Mousseau Stac. A mansão lá, eu falei... Mano, os caras tão ficando grandes, caralho. Tipo, uma produção, os carrão, mansão... Falei, nossa, Hungria, do caralho. Mas por que você nunca gravou o clipe de Dubai, mano? Dubai, eu tenho que gravar. Todo mundo me perguntava isso. Eu acho que gravar... Eu tenho que te cobrar isso. É só o banner, né? É só... O quê? A lembrança foi o trilho sonoro da Malhação, pô. Olha que loucura. Caralho, eu não sabia. Eu não sabia, não. Muito louco isso aí. Agora Dubai... Mas eu acho... Mas Dubai... Dubai... É porque Dubai é mais rua, né, Márcio? Ô, agora é só, né? Eu tava vendo isso essa semana. É... Lembranças deve ter uns cinco anos, né, Márcio? Uns quatro pra cinco anos ela tem 300 milhões de views. Viu aí pra mim. Nossa senhora. Esse Amor e Fé que a gente tá pra nascer o maluqueiro, ela fez um ano agora, ela tá com 200 e nove... Quase 300 milhões de views a Amor e Fé também. Olha que coisa doida, velho. Caralho. Lembrança, você tem cinco anos e 430 milhões. Nossa. Bota... Uuuu! 300 por caralho! Bota Amor e Fé aí! Amor e Fé... Caralho, mano. 400? Amor e Fé... Quase 300. 200 e 90. Vê Dubai, só de curiosidade, meu. Mas tem um bocado, você conhece um real por cada, hein, Márcio? Dubai, Dubai é meu xodó, Dubai é meu xodó. 200 e 34, mas só banner, hein? É. Ó, eu lembro, agora eu vou contar, tipo, mano, eu tava em... Minha mãe hoje... Só interromper só um pouquinho, que é cigarro de palha, tá, família? Que eu fumo cigarro de palha. É, mesmo. Não é beck, não é nada. Vamos lá. A minha mãe falou assim, nossa, filho, hoje tu vai falar com Hungria? Eu falei, vou, mãe. Aí ela, caraca, você fala desse menino, né? Mãe, fala assim, você fala desse menino... Esse menino aí de brinco na orelha? É, você fala desse menino há muito tempo, eu falo, né, mãe? Ela, caraca... E aí, tipo, eu comecei a ouvir você há muito tempo, muito tempo, não sei quanto tempo. E aí eu comecei a meter o louco no YouTube. Você lembra quando você descobriu? Como que você achou? Ah, mano, eu ouvi naquela época de Meg. Você. Meg, Meg, sim. Deixa eu te falar, o Mídia já fazia os teus vídeos lá no Pará, não fazia? Sim. E o que que te deu, agora eu vou fazer pra entrevistar ele, o que que deu pra vir pra terra dos prédios? Tem que ser assim mesmo. Mano, porque, tipo assim, toda vez... Eu morava lá no Pará, mas toda vez que eu vinha pra cá, as minhas visualizações, eu fazia amizades... A sua vida... Eu conheci o Igão, eu conheci os caras... Você conhece o Igão tem quanto tempo? Dei em 2015. 26 anos. Ah, caralho, tem uma cota, pô. Então, tipo assim, toda vez que eu vinha pra São Paulo, eu fazia amizades importantes, eu colava com gente importante, minhas visualizações subiam... Cara, e todo mundo pergunta, eu queria, por que tu não veio pra São Paulo, né, Márcio? É porque Brasília é diferente, sacou? É uma paz aqui, é uma correria, mas eu vou me adaptar. Já tô sentindo isso também, fala até com o Márcio pra gente vir pra cá. É porque aqui uma semana você faz tanto contato, você faz estúdio, você faz um monte de coisa com tanto artista, né, mano? Exatamente. Só que aí, tipo... Aí tua mãe. É, aí a minha mãe, você vai falar com ele, filho, nossa, você sempre... Você amava esse cara. Eu falei, mãe, eu amo esse cara, esse cara pra mim, a música dele é muito foda. E quem me acompanha sabe, mano, os comentários eram tipo... Caralho, finalmente o Mítico vai falar com o Guia, não sei o quê. Que louco. E aí, o que que eu fazia? A trilha sonora do meu canal, no começo, o Vida Mítica, eu já tinha um Mítico. Ah, Vida Mítica, eu lembro. Vida Mítica, ô, pra aquela época, Igão, era uma proporção muito grande. O bagulho era louco. Era louco. E aí... Cara, tem... Tu lembra que eu fui na tua casa, você só fez o vídeo lá da Vida Mítica? Lá, ela ficou louca. Você mijou na minha pia, caralho. Da cozinha. Eu cheguei... Mas deixa a gente... Eu cheguei na cozinha, tava um gri assim na minha pia. Falei, irmão, ele... É, eu mijo na pia. Sabe por quê? Pra mim, tá tudo errado. A pia. Na altura certa, né? Na altura certa. E o vaso. Já tá cheio de água, tu só bota a mão, já era. Era pra ser ao contrário isso aí. Ao contrário. É, porra, não dá. Mano, eu vi esse cara mijando. O cara lava a mão no privado. Na privado. E aí, mano... E aí eu comecei a usar... Eu falei assim, mano, as músicas desse cara é a trilha sonora da minha vida, mano. Ah, como é que... Qual que era o nome do seu apê? Dubai. Dubai, era Dubai. Tudo, tudo era hungria na minha vida. Tipo, mano, eu vou pegar um carro... Deixou de ser não, né? Nunca. Amém. E aí eu... Se eu ouvir outro, não é mais amigo, hein? Não. Eu boto podcast, não sou mais texto, não é mais meu amigo. E aí, caralho, eu fui vivenciando e fui botando só as músicas. E tudo eu botava só as músicas. Começo de vídeo era hungria. Tudo era hungria. É, foi assim que eu conheci. Porra, e a galera, caralho, esse hungria é muito foda. O meu público, já era um publicozinho grandinho, mas... Não, porra, é um público grandinho. Tem quanto tempo que a gente fez aquela festa das cores lá? O Mítico entrou pra tocar. Eu fui fazer o primeiro show que a gente fez junto, lembra? Que era o Festival das Cores. Maceió. Maceió. Chefe, o Mítico entrou no palco e... Até postou esse vídeo. Então, o Mítico, ele tem um carinho. Ele fala muito bem com essa geração dele aí. A geração até mais nova que ele, outro da mesma idade. O Mítico sempre teve um publicozinho. Sim. Publicozinho, não, né? Não vou ser humilde, não. Porque naquela época ele já tinha uma proporção muito grande. Como que foi? Quem me apresentou, quem me apresentou, você foi o Eduardo. O Eduardo, mano, o Mítico, porra, ele tá postando todas as músicas direto. Então, vamos tá. Ele veio pro clipe lembrança e ficou lá com a gente. E eu tive a noção naquele dia de quem era o Mítico de verdade. Sacou? Hoje eu falei hoje, hoje eu vejo um Mítico, um cara muito mais centrado. Eu tive essa fase que era louco também. Mas deixa eu te falar, chefe, aqui era trabalho. Trabalho pra quatro cuidar. Deu trabalho. Mas é necessário isso aqui. Eu era louco. Louco. Mas aí, ô, tem vídeos. Tem vídeos, meu, eu aqui em São Paulo, quando eu chego em São Paulo, eu no barraquinho. Aí tinha título, Hungria vai colar. Eu falava no WhatsApp com Hungria. Ô, irmão, fala mesmo, miado. Mas deixa eu te falar, eu não colei lá. Colou? Não, no barraco não, você colou na outra casa. Mas foi mó tiração aqui lá também, que eu me lembro que eu esqueço. É porque tem coisa que marca, né? Que roubaram a tua casa lá, né? Foi. Mó tiração isso aí, chefe. Você colou no dia que roubaram o Uber lá, que deram o tiro lá. Foi, mano. Você é louco.